Top Nerd na parada, Digão na área, trazendo agora review de Game of Thrones. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse episódio já começa a ganhar corpo, começam a acontecer algumas coisas interessantes, e começam a ser desenvolvidas as histórias dessa temporada. Vou começar com o Freejoy, que o carinha que prometeu ajudar ele, ajuda ele a escapar, coloca ele num cavalo e deixa ele partir, e ele começa a ir ao sentido das ilhas, e de repente aparece um comboio atrás dele, que parece que vai capturar ele, e daí esse carinha chega de novo e salva ele novamente, né, dos caras lá, e começa a ajudar ele como se fosse um guarda-costas dele para que não aconteça mais isso. Porra também fala da Tragwari já, que tá ali fazendo toda a negociação para comprar o seu exército, né, ela não tem muito dinheiro, não tem como comprar, né, se ela tivesse que usar tudo que ela tem de recursos ali, ela só conseguiria comprar, vai, no máximo, 200 soldados ali, acho que até era menos ali, nas contas do cara ali, mas ela oferece dar um dragão dela para, pelos 8 mil soldados, eles conseguiram ir na frente, tudo começaram a falar, não, você é doido, eu zaguei, isso vale mais que um exército, blá, 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 e quando eles saem da frente, ela dá uma, meio que uma, um tapa nos dois, falando que é a próxima vez que eles falarem na frente dela, na frente de alguém, algum contra o comando dela, que ela, que eles não vão estar vivos para responder. E, e nesse episódio, o interessante é que ela conseguiu a Itapit como, como presente para ela, né, e, futuramente, ela vai ser uma das conselheiras dela, a Isantela, e, ela aparece agora e vai participar bastante da série, né, é, deixa eu ver outras coisas que aconteceu, o conselho foi, se juntou pela primeira vez, né, é um conselho que trabalha assim no rei, né, o Tyron que manda, na verdade o Tyron, ele seria o rei, né, ele meio que tira o Littlefinger para, da casa da moeda e coloca o anão para ser o novo, o novo, o novo comandante da moeda, e o Littlefinger foi lá para falar com, com a irmã da Catelyn, para negociar a paz, conseguir uma aliança ali, e aumentar as forças contra os Starks, é, deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguém, também, o pessoal do, além da muralha, viu que o bicho está pegando ali, né, o, que, o, eles viram os mortos, os corvos ali, os cavalos dos corvos mortos ali no chão, né, e que está chegando ali, eles começam a montar estratégia de ataque contra os Guardiões da Noite, né, enquanto isso, os Guardiões da Noite chegam para lá no Carlinho, que faz filhos nas filhas, e a, a Gilly está tendo filho lá, que o sonho é apaixonado, acaba de nascer um menino dela, e você já fica preocupado por ela, né, e mostra toda essa preocupação, o que mais que eu posso dizer desse episódio, que interessante, tem muita coisa que acontece, muito do mesmo, não sai do lugar, a história da Arya não sai do lugar, ainda está presa lá com os caras, na Irlandade, é, então tem coisas que, muito competitivo, ah, do Robb Stark lá, também teve, o enterro do vô, né, o filho é um, 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 tapado, ele acaba dando um péssimo flecheiro, péssimo guerreiro, péssimo estrategista, o Robb dá uma lição ali, mostra que o tio, lá, que é conhecido como Peixe Negro, é um cara, um cara mais ligeiro ali, muito quinto pela Kathleen, né, e mostra essa parte bem assim, construída, né, e indo para, deixa eu ver o que mais que tem ali, interessante, ah, agora vou para o final da série, realmente, que aí o Jaime Lannister e a, e a giganta foram presos, né, e, como o Jaime imaginava, né, que ser capturado por ser um baixo soldado, o Jaime ia acabar estuprando a menina, tem também, vamos dizer assim, que ele ganha uma certa simpatia pela menina, ele tem que ajudar ela, fala que ela vai ficar de loja, que pagariam em peso as moedas, e o cara meio que finge que vai caindo na lábia dele, ele fala que também o pai dele pagaria, e tal, e o cara chega lá, fica apontão, que ele acha que pode levar ele no papo, e arranca a mão dele, a mão boa dele de luta, e o episódio acaba exatamente com essa cena do Jaime Lannister prendendo a mão, e essa é a review de hoje, gostou? Então, dê esse like no canal, e comente aí embaixo o que você achou dessa review, não deixe de compartilhar com o seu amigo Ned, que é fanzaço de Game of Thrones, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela, para ter certeza que algum desses vídeos vai te agradar e muito, obrigado por assistir até o final, fique com Deus, fique com saúde, e fui!